Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. O vídeo de hoje é patrocinado pelo meu irmão. Aproveitar que eu vou falar um pouquinho dele também. Hoje é feijão tropeiro, arroz, ovos e costelinha de porco. Mas antes de mais nada, quero agradecer a cada um que está chegando. Muito, muito, muito obrigada pelo apoio. Cada um que está se inscrevendo. Eu vou colocar hoje vocês um pouquinho mais perto porque está chovendo. E é isso. Não sei se vocês vão ver isso. Isso aqui, está molinho. Eu amo gemas assim, principalmente quando mistura com arroz. Meu Deus do céu, fica muito bom. Vou colocar isso aqui no cantinho. E aí E aí Tchau, tchau. Sabe o que eu acho engraçado? Eu e o meu irmão, a gente não bate muito de frente, a gente discute, não é de conversar não, por incrível que pareça a gente conversa só o básico, sabe? O nosso temperamento, vamos dizer que é um pouco... Parecido, sabe? Mas ele me apoia muito, principalmente aqui com o canal. Olha, gente, eu não sou calminha assim não. Eu sou bem estourada. Mas sou bem tranquila, sabe? Se precisar, pode contar comigo. Mas se eu ver que a pessoa tá fazendo hora com a minha cara, nossa... Não me empresta pra aceitar que eu não tenho sangue de barata. Mas eu tenho um ponto positivo. Eu me acho muito sincera, sabe? E aí E aí Eu vou falar alguma coisa. Eu sei que tá acontecendo alguma coisa. Se eu chegar e falar assim ó, tá acontecendo isso, 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 isso... Pode averiguar que eu sei o que eu tô falando. Gente, eu tenho um sexto sentido ótimo. E aí E aí E aí E aí E aí Igual Todos os meus ex têm um caráter desvirrado. Mente muito. E todos. Eu descobri traição. Eu descobri traição. Eu quero a trouxa te perdoar. Eu quero a trouxa te perdoar. Uhum Tava falando de mim e do meu irmão. Na conversa desviou demais. E aí E aí E aí E aí E aí Então E aí 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 Hoje eu não almocei não Que eu ia fazer um vídeo de comendo arroz Feijão Mentira Hoje o prato ia ser Espaguete com bacon Só que aí meu irmão Patrocinou a gente Eu trouxe tranquilo Hoje ele ia ser Espaguete Bacon com molho de queijo Me deu até água na boca agora Gente, sexta e sábado não vai ter vídeo, tá? As visualizações é muito baixa Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Eu realmente amei esse prato É difícil pegar Tchau, 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 tchau É difícil pegar Meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam assistindo tudo Isso me ajuda bastante Compartilhe o canal Quem chegou aqui de Paragueta Se inscreva para me ajudar Um grande beijo E até o próximo vídeo